Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Guilherme do canal Retrocutando Vou compartilhar um pouco com vocês aqui Tô dando um de turista aqui em Portugal E eu fui conhecer alguns lugares aqui É Almada, o Cristo Redentor deles aqui Só que durante o trajeto eu fui tirando algumas fotos Que eu achei algumas coisas interessantes Exemplo, tem uns modelos de carro que não tem aqui no Brasil Que é a GM aqui de Portugal Essa loja de produto brasileiro, tudo caro Shampoo Seda, R$50 Aqui é o trajeto, que eu achei muito bonitinho Esse é o mercadinho que tá tudo muito caro E eu vi um modelo de carro, um Peugeot Aqui eles falam que é um carrinha Esse Peugeot tem bastante aqui Lá no Brasil eu não lembro ter visto Eu acho que não tem não, porque senão eu teria visto bastante Muito bonito Aqui é o trajeto, esse aqui é a dona Franciane Esse aqui é o trajetinho, é bem típico né, de Portugal Uma ruazinha, rapaz, pensa numa ladeira Tava com a Noemi nos braços Na minha mente ia ficar muito linda essa foto Esse é o resultado Essa aqui é a parte do trajeto, lá de baixo E aqui foi a vista Coisa mais linda, eu confesso que me arrepiei Fiquei bastante emocionada quando vi essa imagem E essa aqui também Dona Noemi, dona Franciane Esse aqui é o Cristo Redentor Eu queria subir lá em cima, só que a Franciane ficou com medo Medrosa Olha como é bonito Aqui eu acho que é uma igreja católica Tinha bastante padre, freira Foi bastante interessante E uma coisa que eu reparei, tinha muito gringo Eu acho que lá no país das Américas Lá do, não sei da onde Tá frio Então o pessoal veio tudo pra cá, pra Portugal Que tá no verão Olha que bonita essas árvores Lindo demais né gente Olha essa imagem Eu fiquei bastante feliz Como estou em Almada Pra mim esse passeio Ele custou apenas 3 euros Porque eu comprei duas garrafas de água E eu confesso que eu comprei essa garrafa de água Com um pouco de insatisfação Porque no mercado A garrafinha de água é 17 centos Então seria 17 centavos aí do Brasil Então eu comprei por 1,50 Então eu falei Meu Deus, isso aqui é um absurdo Tá muito caro Como pode? Mas em ponto turístico As coisas são um pouco mais caras Mesmo assim Se você não for converter Acabar sendo barato Esse foi o vídeo E aí Olha só ino Se você não for bateria É diábil E isso aqui é realmente Eu devoני Eu sei medio